Interrupção escolar, um fator que aprofunda o desmonte da Ejaíte. O desmonte da educação de jovens, adultos e idosos trabalhadores continua intenso no Distrito Federal em 2023 e a interrupção escolar é um dos principais fatores. Nesta terceira matéria da campanha do Simpro em defesa da Ejaíte, o sindicato mostra que, sem transparência nos dados e sem uma política pública para assegurar a busca ativa e a permanência na escola, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal continua promovendo uma política de sucateamento e extinção dessa modalidade de ensino. Além de não criar novas turmas e não revelar em números exatos quantas turmas de Ejaíte foram fechadas desde o início do primeiro mandato do governador Ibanez Rocha, a Secretaria de Educação do Distrito Federal não atua para estancar o índice de interrupção escolar e mantém a falta de investimento na permanência dos estudantes. Isso juntamente com outros fatores, deixa atualmente mais de um milhão de trabalhadores brasileenses sem direito ao acesso à escola. O que se vê cotidianamente é uma ação sistemática de fechamento de turmas e quando não transformam as turmas seriadas em multi-etapas e multi-seriadas, o que representa um retrocesso pedagógico que o Distrito Federal já havia superado. Todo governo sabe o que fazer para barrar a evasão escolar, ou seja, a interrupção da permanência do trabalhador na escola. O Distrito Federal é uma unidade de federação que sabe, como nenhuma outra, como fazê-lo. Em 2014, por exemplo, sob a gestão do ex-governador Agnello Queiroz, a capital do país foi a primeira unidade federativa a receber o selo de Território Livre do Analfabetismo do Ministério da Educação, conferido a unidades da federação que atingiram 96,5% de alfabetização, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Política de permanência A professora Dóris Dey Valente Rodrigues, coordenadora do grupo de trabalho pró-alfabetização do Fórum de Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal, membro titular do Fórum Distrital de Educação e doutora em Tecnologias de Educação pela Universidade de Brasília, afirma que há muitos fatores que evidenciam o desmonte da Ejaíte pelo governo em curso e que isso vem acontecendo há pelo menos seis anos. Mas a falta de investimento na permanência dos estudantes é um dos mais gritantes. Ela explica que, na Ejaíte, chamamos de interrupção e não de evasão, pois os estudantes não têm a opção de permanecer. Dados de 2022 do IBGE indicam que a interrupção escolar se acentua entre os jovens a partir de 15 anos. Dóris Day mostra, por meio de uma pesquisa do IBGE, que dos 52 milhões de jovens com 14 a 29 anos do país, 18,3% não completaram o ensino médio e Ejaíte, por terem abandonado a escola antes do término dessa etapa ou por nunca a terem frequentado. O Instituto também revelou que o Brasil tinha 9,5 milhões de jovens com idade entre 14 a 29 anos nessa situação, sendo 58,8% homens e 41,2% mulheres. Por cor ou raça, 27,9% desses jovens eram brancos. e 70,9% pretos ou pardos. A principal razão, segundo a pesquisa, é a necessidade de trabalhar. Quando perguntados sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, 40,2% dos jovens apontaram a necessidade de trabalhar trabalhar como fator prioritário. A principal razão, segundo a pesquisa, para o resto de terem abandonado ou nunca frequentado ou nunca frequentado.